Bom, neste pequeno vídeo quero falar um bocadinho acerca do flagelo da competição. Em que consistirá o flagelo da competição? É basicamente olhar para as outras pessoas, não como fins, mas como meios para atingir os fins. É aquela questão maquiavélica, não olhar a meios para atingir os fins. É ver as outras pessoas que estão à nossa frente, muitas vezes como obstáculos, e não como pessoas com dignidade própria. Em que uma pessoa não reconhece no outro tanta dignidade ontológica, tanta dignidade de ser, tanta dignidade de existência como a própria. Ou como se dignifica a própria realidade. Identitária, existencial, seja como for. E isso é um problema, porque é um grande problema. Aliás, é um dos maiores problemas da humanidade. É o ser humano não conseguir olhar para o outro e ver um igual. Diferente, mas igual. Um ser com igual dignidade. E isso, não consigo fazer isso, é doentio. E às vezes, ou grande parte das vezes, é basicamente uma questão sociocultural. Desde que uma pessoa nasce, e eu repito isso muitas vezes, a questão do escravo, até escravo da competição, escravo do ego, escravo da falta de autoestima e toda uma data de coisas. Escravo do dinheiro. Um vez uma pessoa ter uma relação saudável com o dinheiro, uma pessoa torna escrava dele. Uma pessoa desde que nasce, incorpora socioculturalmente, incorpora nas instituições em si, muitas vezes, incorpora nas instituições familiares e não só. A pessoa incorpora socialmente, culturalmente, tradicionalmente, cada sociedade é uma sociedade, cada família é uma família, seja como for, mas incorpora genericamente a ideia da competição, a ideia da necessidade da competição. Não basta incorporar a competição, não basta incorporar a ideia de necessidade da competição, a pessoa ainda se apega à competição. A pessoa nunca quer abrir mão da competição, de ganhar. Aquela sensação de homestasia, de ganhar alguma coisa, de ganhar alguém, de ser melhor do que alguém, de se sentir melhor do que alguém. O que acontece é que, e depois aborda várias variáveis, as pessoas, para vencerem, para ganharem, porque tudo tem a ver com aqueles jogos de poder, aquilo que eu falo sempre, os jogos do ego. Por que é que a pessoa quer tanto ganhar? Por que é que a pessoa quer tanto ser a melhor? Por que é que a pessoa quer tanto vencer? Profundamente, o que é que a pessoa deseja receber com isso? A pessoa, no fundo, todas as pessoas querem amor. Basicamente é isso. E quando as pessoas não conseguem amar-se elas mesmas, tal como são, e amar os outros, tal como são, assim, simplesmente, amar, enquanto o estado de ser, enquanto um estado elevado de consciência, as pessoas sentem necessidade, depois, com aquele vazio, com aquela solidão, com aquela falta, e depois com o lixo sociocultural que recebeu, sempre a pedir para competir de uma maneira ou de outra, de forma consciente e consciente, são uns arquétipos de competição, a pessoa tem de vencer, tem de ganhar alguma coisa. E depois, como perdeu muita coisa, porque não dá para ganhar sempre e não dá para ganhar tudo, a pessoa fica com aqueles complexos de inferioridade, aqueles complexos de culpa que deveria ter ganho, que poderia ter ganho, que precisa de ganhar, que precisa de se destacar de alguma maneira, na vitória, na competição. Agora, imagine, milhares e milhões de pessoas, sempre a competir, não olhando para as outras pessoas, com dignidade. as pessoas estão tão focadas, por vezes, as empresas, as indústrias, seja o que for, tão focadas em ganhar dinheiro, em ter poder, que não reparam nos meios e nos mecanismos que usam para chegar a isso. Das pessoas que destroem, das vidas que destroem, só para ser mais fácil, só para ser mais rápido, subir ao poder. Por que é que a pessoa quer tanto poder? Por que é que as pessoas dependem tanto daquele poder, de sentir aquele poder? Por que é que as pessoas precisam tanto de se sentir superior às outras? Pois há pessoas que sentem um vazio tão grande, uma falta de autóxima tão grande, que se metem em lutas para vencer. Lutas, não estou a falar em violência física, necessariamente. Em lutas por poder e num trabalho que não gostam só porque dá mais dinheiro e tornam-se miseráveis, porque é que nem sequer a felicidade conquistam com isso. as pessoas deixam-se envolver por um lixo sociocultural, as pessoas mergulham de cabeça num lixo sociocultural e nem sequer formem o conchete e nem sequer saem lá felizes, nem sequer estão felizes lá. E às vezes perdem a capacidade de valorizar as pequenas e grandes coisas. Não conseguem valorizar os outros, não gostam de ninguém. Depois mergulham num ambiente de vingança, de ressentimento, de... Pois, claro, que enganam muita gente, maltratam muita gente, para conseguirem aquilo que poderão até nem sequer conseguir. E aquilo que, mesmo que consigam, não traz felicidade nenhuma. Porque é o jogo do vazio. É o jogo da compensação. É o jogo da fuga. As pessoas não se resolvem interiormente. As pessoas não olham para dentro. As pessoas não têm paz nenhuma. As pessoas não têm harmonia nenhuma. As pessoas não amam ninguém. Ninguém gosta delas. Nada, nada. Está tudo mal. Agora imaginem, milhares e milhões de pessoas mergulhadas completamente na competição. E eu não sou contra a mente, eritocracia. A questão não é essa. Nem muito menos contra o dinheiro. Nada a ver com isso. Tem a ver com a nossa forma de nos relacionarmos com o mundo, com as ideias, com a sociedade, no sentido geral. E a nossa forma de nos relacionarmos com os outros. Que consequências é que vocês... Porquê é que acontecem as grandes guerras? Porquê é que as grandes guerras mundiais aconteceram? Porquê é que os países já não sempre em guerra? Porquê é que as pessoas já não sempre em guerra umas com as outras? Porquê será? Porquê é que é só pessoas em guerra umas com as outras, sempre a tomar ansiolíticos, antidepressivos, sempre... parece que se alimentam de violência? E porquê é que, mesmo quando se vê o degredo, tanta gente, tanta gente, tanta violência, tanta gente a consumir antidepressivos, ansiolíticos, e não sou eu que mais se vendo, e mesmo assim ainda existe às vezes a ideia no ar, cada vez menos, de que a filosofia de autoajuda não serve para nada. Não é preciso ser muito ignorante e arrogante para, no meio de tanto degredo, de tanta gente mal, tanta gente doente, achar que a filosofia de autoajuda não serve para nada. Não é preciso ser muito ignorante e arrogante. É preciso ser muito... estar muito, quer dizer, é preciso estar mesmo em estado de negação. É preciso estar mesmo a fugir da consciência das coisas, é preciso estar num estado de ilusão enorme. Destrói-se o planeta, destrói-se tudo à nossa volta, porque o importante é o poder, não é? O importante é ter poder. Segurança. Percedo a segurança emocional. E numa sociedade ou num mundo onde os valores estão todos trocados, e isto, e digo isto sem a pretensão de moralismos ou julgamentos, claro que as coisas não irão correr bem. Claro que mais cedo ou mais tarde as coisas explodirão. Porque o podre precisa vir ao de cima para poder ser limpo. E as pessoas não pensam muito acerca disto do lixo sociocultural, da competição que mergulham. As pessoas chegam a considerar que é terapêutico, aquilo que uma pessoa se for a ver profundamente, radicalmente, relativamente à raiz, é só apenas mais lixo sociocultural que mais destrói do que constrói. Que mais destrói, pronto, do que cura. As pessoas chegam a achar que um caminho de auto-assistirização é um caminho de cura, é um caminho terapêutico. Quando as pessoas estão mergulhadas no lixo sociocultural e colhem-me para tudo o que está à sua volta e veem adversários e veem obstáculos e veem barreiras e esses adversários, esses obstáculos, e essas barreiras são as pessoas por si só, é que uma pessoa precisa deitar abaixo para ganhar alguma coisa, que as pessoas estão sempre a alimentar ciúmes umas das outras, se aquela tem sucesso a pessoa alimenta-se ciúmes e de inveja e de tentar deitar abaixo e vinganças e de quem é que tem mais poder e quem é que tem mais para mostrar e quem é que... Isto é doentio. E pode parecer que as pessoas exageraram, mas basta estar um bocado atento a ver como as pessoas olham umas para as outras, como as pessoas se reconhecem umas às outras. A quantidade de pessoas que compra coisas que não têm forma de sustentar aquilo, compram carros que não têm forma de sustentar ou a única vida que existe é o carro. E isto tem moralismo e julgamentos. Porquê é que a pessoa sente tanta necessidade de ter algo para mostrar? E o problema não é ter o carro, topo de gama, o problema não é ter... O problema não é isso, a questão não é essa. O que é que está profundamente mal dentro de uma pessoa que faz com que uma pessoa se entere na vida só porque ter alguma coisa para mostrar de repente parece que salva de alguma amargura, insuficiência, insatisfação, frustração. Que ilusões são essas em que as pessoas estão mergulhadas, em que uma pessoa tem de ter... O mais importante é aquilo que tem para mostrar do que aquilo que sente profundamente dentro de si, quase como se a felicidade fosse um jogo de ciúmes e de inveja e de superioridade e inferioridade, em que o que mais importa é aquilo que uma pessoa tem para mostrar relativamente àquilo que a tem, do que aquilo que uma pessoa sente verdadeiramente dentro de si mesmo. tenha o que tiver, esteja o que for. Porquê que o mundo, porquê que as pessoas estão tão mergulhadas na competição, na... na... jogos de aparências, de poder, de reconhecimento, estatuto? Porquê? Porque o ser humano está vazio dentro dele. As pessoas não gostam delas mesmas. As pessoas não estão em paz. Estão vazias dentro delas mesmas. É uma solidão enorme. Não estão em paz. São dependências emocionais. atrás de pendências emocionais. Chegam a confundir ciúmes com o amor. Chegam a achar que só é amor quando há ciúmes. As pessoas estão profundamente doentes, encosteadas, frustradas. E pior que tudo, ainda acham que a filosofia de autoajuda não serve para nada. Ou que a psicologia filosófica seja o que for, não serve para nada. Pois ainda criam objetivos. E o que é que são muitas vezes esses objetivos? Eu tenho as metas, os objetivos. agora a coisa do coaching, as metas, os objetivos. Que em vez de serem coisas que ajudam a construir a alma, que ajudam a... Em que a pessoa pensa, em vez da pessoa pensar em simplesmente em ganhar dinheiro, primeiro sente uma profunda vontade de contribuir para a sociedade com algum projeto, com um... com um projeto, com uma indústria até, até de produtos biológicos, seja o que for. Em vez da pessoa pensar, ora bem, eu sinto muita vontade de dar isto às pessoas, de contribuir para a sociedade, ter este produto para dar, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em vez das pessoas pensarem o que é que eu tenho dentro de mim, o que é que eu tenho para dar, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e com isso receber um contributo financeiro, entre aspas, receber dinheiro por isso, as pessoas invertem as coisas. As pessoas não percebem que o dinheiro é uma coisa de troca. Primeiro a pessoa tem alguma coisa para dar à sociedade, aos outros, para melhorar a qualidade de vida, seja o que for. Um projeto de vida, seja o que for. Depois é que a pessoa recebe o retorno financeiro. Mas não, hoje em dia as pessoas primeiro pensam no dinheiro, a única coisa que existe é o dinheiro. E depois, em vez de pensarem naquilo que melhor têm para dar à sociedade, para contribuir para melhorar a qualidade de vida dos outros, em vez da pessoa pensar naquilo profundamente, naquilo que gosta de fazer, nesse sentido até, e onde existe aquele sentimento de serviço público em que uma pessoa está a dar algo importante a alguém e a receber dinheiro por isso, não, a pessoa só pensa no dinheiro, no dinheiro para o poder, no dinheiro. E nem sequer às vezes o dinheiro só para a sobrevivenção, o dinheiro para o poder, o dinheiro para ter, para mostrar, o dinheiro para a afirmação, para o estatuto, o dinheiro... E depois, claro, que roubam. E depois, claro, que usam as outras pessoas. Pois, claro, que isso acaba por acontecer. Houve momentos da minha vida em que eu decidi fazer profundas transformações. Porque eu estava a perceber que eu estava a deixar-me levar por um... Por isso é que eu coloque em causa a ser escravo de arquétipos socioculturais e da competição. Porque uma pessoa não parar para refletir acerca das coisas. Uma pessoa deixa-se levar pela corrente. E uma das coisas que eu quero para o meu trabalho é ajudar as pessoas a libertarem-se dessa corrente que as pessoas imitam de forma inconsciente. As pessoas acabam por competir umas com as outras às vezes estão sempre a competir sempre com pequenas grandes coisas. Com a roupa que têm, as malas que têm, o cabelo, os chapéus, a roupa, os carros, as casas, o trabalho e quem ganha mais. Mas porquê? Porquê que é isso? Como se aquilo que uma pessoa tivesse definisse o índice de felicidade de uma pessoa. E como se fosse assim tão importante ganhar essas competições mesquinhas. E isso começa logo nas escolas, começa em casa, começa a estar mergulhada, as pessoas estão mergulhadas na competição em todo lado. Estão sempre a competir. A política só pensa em competição e ganhar competição em economia e não sei o quê. E tratar as pessoas com dignidade, não. E ter salários em condições, não. Os patrões muitas vezes só querem ganhar o seu dinheiro ao final do mês e não percebem que as empresas, que as suas empresas cresceram com o trabalho dos seus funcionários. Não percebem que convém pagar bem aos seus funcionários, principalmente quando podem retribuir o trabalho dos funcionários. Essas questões são profundas porque isto torna-se um sistema decadente. Claro que as coisas não correm bem, claro que as coisas não poderão correr bem. As pessoas olham umas para as outras como se fossem obstáculos, como se fossem adversários, como se fossem objetos que... As pessoas têm de ser melhor do que as outras. As pessoas não têm de ser simplesmente de estar bem umas com as outras e estar bem dentro delas mesmas. Esta é a grande questão. Uma pessoa que não está bem dentro dela mesma, uma pessoa que sente um vazio enorme, uma pessoa que não tem autoestima, uma pessoa que não se conhece ela mesma, não sabe o que é. Claro que a pessoa se vai deixar mergulhar por essa competição em que tem de ganhar para tirar algo para mostrar. Claro que a pessoa tentará colmatar a falta de autoestima com pseudo-vitórias e pseudo-conquistas e coisas para mostrar aos outros. Muitas vezes uma pessoa vai ver há pessoas, e isto é verdade, há pessoas que tiveram tudo aquilo que a sociedade entre aspas teria e tendo fantástico para oferecer. Tudo aquilo que as pessoas tanto desejam. Tudo. dinheiro, fama, reconhecimento, poder, estatuto, tudo, e não entanto suicidaram-se. Porquê? Porquê é que tiveram isso tudo e suicidaram-se? E não são poucos. Muitos exemplos que não faltam para aí. Vai ser uma pessoa procurando. Porque nada disso resolve as questões mais profundas do ser. Uma pessoa não gostar assim, a falta de autoestima, o vazio que uma pessoa sente é a solidão. E nem as pessoas tendo esses exemplos todos que a vida presenteia, entre aspas, é o lado positivo, para mostrar não é esse o caminho, nem com esses exemplos todos, as pessoas estão mergulhadas nisso. O que eu deixo com o meu trabalho é pôr a refletir acerca dos assuntos. Lançar sementes para as pessoas pensarem um bocadinho, para as pessoas saírem um bocado desta corrente que leva para a destruição, para a autoestruição, esta corrente de arquétipos socioculturais decadentes da competição e as pessoas não gostam uma das outras, não gostam delas mesmo, não há nada, é só decadente, é só um espetáculo deprimente, tudo a imitar conceitos do passado, sem pensar profundamente, sem refletir. O meu trabalho é colocar sementes, pôr as pessoas a pensar um bocado fora dessa caixa que nem deveria existir. E claro que é desconfortável, claro que é desconfortável uma pessoa pensar acerca das coisas, uma pessoa desconstruir as coisas, uma pessoa colocar em causa, uma pessoa colocar-se em causa, claro que é desconfortável. Por isso é que normalmente o que é mais fácil e confortável é ser maquaquinho de imitação, imitar tudo o que está à sua volta. Assim, acriticamente, é mais fácil, pois a culpa é dos outros. Os outros disseram o que é que eu deveria fazer e eu fiz, correu mal, a culpa é dos outros. A pessoa não assume uma responsabilidade pelas suas escolhas, a pessoa simplesmente imita, é mais fácil, confortável. E nós temos que pensar profundamente acerca disso, o que é a consciência, o que é a humanidade, porque é a felicidade, porque é a natureza, porque é o mundo, porque é o universo que estão em causa. E temos de acordar para isso. Portanto, se gostarem deste vídeo, ou dos meus vídeos no sentido geral, ou do canal, seja o que for, se quiserem contribuir, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, se precisarem de uma consulta, até, e eu dou consultas online, é só pesquisarem até no canal do YouTube, como fazer, falarem pessoalmente, tenho páginas de autor no Facebook, há várias formas, mas só entrar em contato comigo. Portanto, se tiverem interesse, é só entrar em contato. Subscrevam o canal e cumprimentos filosóficos. Seja feliz!